Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo-aula de língua portuguesa. Sou a professora Joyce, a gente já se conhece, e nós estamos estudando o material 4, se lembram? Se vocês têm acompanhado as aulas anteriores, essa já é a nossa terceira aula do material 4, tá? Muito importante que vocês assistam todas para que vocês tenham aí a sequência certinho. O que nós estamos estudando nesse material, você se lembra? Nós estamos falando das classes de palavras e também de textos publicitários. Classes de palavras, o que é isso? Professora, vocês se lembram do que são as classes de palavras? Nós já falamos um pouquinho delas, né? As classes de palavras aí, nós temos 10 classes de palavras ou classes gramaticais na língua portuguesa. Quais são? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, adverbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, se eu pegar qualquer palavra da língua portuguesa, ela vai se encaixar numa dessas classes. E cada uma tem uma função específica, ela tem um uso, tá? Então, todas as classes de palavras, elas servem para alguma coisa, elas têm um sentido aí. Nós falamos que dessas classes gramaticais, essas classes de palavras, nós podemos dividir em dois grandes grupos. Vocês se recordam disso? Então, quais são esses dois grandes grupos? As variáveis e as invariáveis. O que é isso, professora? Variáveis e invariáveis. Se recordam? Variáveis é que variam, óbvio. E invariáveis é que não variam. Em não, né? E como assim variar? São flexões. Como que elas mudam? Então, por exemplo, se eu falo o menino bonito, eu posso colar os meninos bonitos. Eu tenho plural, eu tenho masculino, feminino. Então, eu tenho vários tipos de variação, gênero, número, grau, aumentativo, diminutivo e assim por diante. Pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, que nós já falamos sobre pronomes e também nós vamos ver com verbos. Quais são as variáveis? Nós já estudamos quase todas as variáveis na aula anterior. Nós já estudamos aí o substantivo, que a gente falou que é o rei da turma, ele é o líder, o mais importante. E as classes de palavras que giram em torno do substantivo. Quais eram? O adjetivo, o artigo, o pronome e o numeral. Então, o substantivo manda e as outras classes gramaticais, elas obedecem, fazendo a concordância. Se o substantivo sai no masculino, todas as outras saem no masculino. Se o substantivo sai no plural, todas as outras saem no plural. Se ele sai no singular, todas as outras saem no singular. Então, elas giram, elas gravitam em torno do substantivo, concordando com ele. Nós vamos ver a última classe gramatical variável hoje, que é verbo, e o restante das invariáveis. Lembra-se quais são as invariáveis? Então, o adverbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Vem comigo, então, para nós aprendermos um pouco mais sobre essas classes de palavras. Primeira delas, verbo, gente. Verbo, uma classe de palavra fundamental. É a segunda mais importante que tem. Então, se eu tenho por um lado substantivo, por outro lado eu tenho verbo. E, assim, se eu fosse falar e estudar tudo de verbo, acho que eu poderia ficar aí, sei lá, umas 15 aulas falando só de verbo tranquilamente. Então, eu tenho muito assunto sobre verbo, tá? De uma forma geral, uma classe variável. Por quê? Porque eu tenho aí uma variação de pessoa. Lembra? Primeira, segunda pessoa. A pessoa com quem fala é a primeira. Com quem fala é a segunda. E de quem se fala é a terceira. Eu tenho a variação em número, singular e plural. Eu tenho a variação em tempo, né? Que é presente, pretérito e futuro. E as vezes se subdivide em dois tipos de pretérito. Por exemplo, três tipos de pretérito, dois tipos de futuro. E eu também tenho de modo, né? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Lembra-se disso? Indicativo quando eu tenho certeza. Subjuntivo quando eu tenho dúvida, né? Uma incerteza, uma hipótese. E o imperativo quando eu dou uma ordem. Faço um pedido, imploro, dou um comando, uma orientação. Então, eu tenho muita coisa aí pra falar sobre verbos, certo? Então, ele tem, né? Olha aí. Ele indica, pode indicar uma ação, como por exemplo, correr. Um estado, como ficar. Um fenômeno da natureza, como chover, amanhecer, nevar, relampejar e assim por diante. Ou um fato, algo que é indiscutivo como nascer, tá? E eu tenho então várias palavras aqui nessa imagem ao lado. Olha, flexão, conjugação. Então, lembre-se, eu tenho três conjugações. Primeira, segunda e terceira conjugação. Porque as conjugações, elas vão me indicar aí como se fossem modelos pra seguir. Então, são os verbos terminados em ar, da primeira conjugação. Falar, andar, amar e assim por diante. Os terminados em erior, que são de segunda conjugação. Então, beber, comer, correr, né? E o por, os derivados do por também vão encaixar aí. E a terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Partir, sorrir, exigir, dividir. Todos terminados em ir. São modelos. Porque quando eu conjugo um, eu sei conjugar todos, pelo menos que são regulares. Que eles seguem aquele padrão. Desde que eu saiba conjugar um, eu sei conjugar todos. E nós temos, então, várias questões aí sobre verbos que são muito importantes, tá? A próxima classe gramatical, então, que nós vamos estudar é a do advérbio. Adverbo, o que vai lembrar? Adjetivo, advérbio. Hum, tem esse ad aí. Por quê? Ad significa que vem junto, tá? Então, é aquilo que vem junto. Vem junto de quem? Advérbio. Então, é como se fosse aí o adjetivo do verbo. Ele vai indicar uma circunstância para o verbo, tá? É a classe gramatical que geralmente modifica o verbo. Por que geralmente? Porque tem alguns advérbios que têm superpoderes, vamos dizer assim. Que além de modificar o advérbio, os advérbios aí de intensidade, como muito, bastante, né? Extremamente, assim por diante. Eles podem modificar um adjetivo ou outro advérbio. Mas, de uma forma geral, quase todos os outros advérbios aí, eles vão sempre estar dando uma característica para o verbo. Ele vai estar junto do verbo, tá? Então, advérbio. Característica para o verbo. Indicando circunstâncias diversas. Ele é invariável. Então, por isso que eu não posso falar, nossa, eu estou menas cansada. Hum, menas até, hum, até dá aquele, né? Tim, ouvir. É estranho. Por quê? Porque menas não existe. Menos é advérbio. Não tem feminino. Outra coisa que também eu ouço muito, quando alguém fala, por exemplo, Ah, professora, hoje eu estou meia cansada. Então, você está modificando ali o adjetivo, não pode ser meia, não pode ter feminino. Estou meio cansada. Meia é só quando é metade. Então, meia maçã, metade da maçã. Ou então, quando é, por exemplo, o nome daquela peça que a gente usa no pé, né? A meia, certo? Que eu coloco lá no meu pé, tá bom? Então, são só esses que tem feminino. Quando eu tenho, falo, quero dizer um pouco aí, é advérbio. E não tem feminino. Assim como ele também não vai ter plural, tá? Então, ele é invariável. Ele não muda. Ele vai ser sempre daquele jeito. Se fosse assim, Ah, eu tenho, estou muito cansado, né? Se fosse um garoto e uma menina diria, estou muito cansada. Não, estou muito cansada. O muito não vai variar. Então, o muito, quando ele é advérbio, ele não também, não tem feminino, não tem plural. Tudo bem? E aí, ele pode dar diferentes características, aí, diferentes ideias. Que circunstâncias são essas? De lugar, né? Palavras, por exemplo, de lugar, né? Aqui, lá, perto, longe, né? De intensidade, muito, bastante, imensamente, pouco. De modo, bem, mal, calmamente, de repente. De afirmação, sim, com certeza. De tempo, ontem, hoje, amanhã, às 10 horas, na semana passada. De dúvida, né? Eu tenho aí, talvez, provavelmente, possivelmente, de negação, não, né? E aí, eu tenho, então, vários tipos de advérbio. Esses são os todos? Não, são os mais básicos, certo? Eu tenho vários exemplos, por exemplo, ó. Um exemplo aí, perto, ontem, muito, calmamente, são advérbios. Tudo bem? Então, eu tenho vários exemplos de advérbios. Se, por acaso, eu tenho uma expressão, por exemplo, o avião pousou. Então, pra dar uma ideia de lugar, ele pousou onde? No aeroporto. Então, no aeroporto, eu tenho mais de uma palavra. E aí, eu não chamo isso de advérbio, eu chamo de locução adverbial. Tá bom? Então, locução adverbial de lugar. Por quê? Porque nem no, nem aeroporto são advérbios. No, eu tenho aí o em mais o, uma contração. E aeroporto, eu tenho um substantivo. Mas eles, juntinhos, ao lado do substâncio, ao lado do verbo, ele vai funcionar aí como advérbio, tá? Por isso que é uma locução adverbial de lugar. Então, ele pousou muito rápido, por exemplo, esse muito de intensidade. Ele pousou como? Com pressa, tipo, com perigo. Então, eu tenho aí uma noção de modo. Ele pousou, sim, de afirmação, de tempo. Ele pousou às 10 horas, ele pousou às 9 horas, ele pousou pela manhã. De dúvida, ele talvez tenha pousado. De negação, ele não pousou. Então, observem que eu posso acrescentar várias informações aí pro meu verbo, tá? E quando eu acrescento essas informações, eu estou usando advérbios ou locuções adverbiais. Viram como é tranquilo? Como é fácil? E sobre a preposição. Preposição já é uma classe de palavras mais limitada. Eu tenho poucas palavras que são preposições na língua portuguesa, tá? Primeira coisa, ela é invariável. Então, não tem masculino, feminino, não tem singular e plural. Ela vai ficar sempre do mesmo jeitinho. E ela serve pra quê? Ela serve pra ligar, ela é como se fosse uma ponte. Ela liga palavras. Ela liga duas palavras. E mantém uma relação entre essas palavras. Então, quais são as preposições essenciais da língua portuguesa, as mais básicas? A, ante, após, até, com, contra, em, entre, de, desde, para, per, perante, por, sem, sobre, sobre, traz. São essas as preposições da língua portuguesa. Então, são poucas. Fácil de aprender, fácil de decorar. Aqui a gente tem uma listinha também na imagem pra vocês verem. Então, por, perante, sobre, entre, em, de, desde, após, até, com, e aí por diante. Então, são essas as preposições. Elas têm a capacidade de se juntar, por exemplo, com os artigos. Então, por exemplo, esse livro é de o João. Eu não vou falar de o João. Eu junto de mais o e vira esse livro a do João. Eu moro em a minha casa. Eu não falo em a. Eu junto e vira eu moro na minha casa. Certo? E também ela vai ter uma relação aí, né, entre essas duas palavras. Por exemplo, quando eu falo que eu moro na minha casa, esse em aí, que foi usado, dá uma noção de lugar, tá bom? Então, ele expressa aí, né, a segunda palavra, ela se subordina à anterior. Então, por exemplo, na minha casa, tá relacionado lá com o moro, né, com o verbo. Tudo bem? Ok? Sem dúvidas? Então, preposição muito importante, justamente para fazer a ponte, para ligar as palavras. Aqui nós temos, então, a próxima classe de palavras, que é justamente a da conjunção, tá? Conjunção. O que é isso, professora? Conjunção é a prima da preposição, gente. Prima. Por quê? Porque ela também serve para conectar. Também é um conectivo, serve para ligar. Só que, em vez de ligar palavras, a não ser o E que liga palavras, né, geralmente ela vai ligar orações. Qual a diferença? Orações são blocos maiores da minha frase, que dentro de cada um deles tem que ter pelo menos um verbo, tá? Então, ele liga, ela liga esses blocos de palavras. E a conjunção, ela é fundamental. Por quê? Porque ela amarra o seu texto. O texto, ele tem que ter coesão. O que é coesão? A coesão é como fazer os mecanismos que eu faço para que o texto seja um todo, não seja fatiado, não seja várias palavras e frases soltas. Imagina o seguinte, imagina que você pega vários retalhos para fazer uma colcha, né? Ou então, que você pega, por exemplo, vai lá costurar uma roupa. Se você cortar a manga, cortar a frente, cortar outra manga, cortar as costas, você tem uma camiseta? Não tem. O que você precisa fazer para ter uma camiseta? Você precisa costurar. O que você precisa fazer uma colcha de retalho? Você precisa costurar. Então, a conjunção faz esse papel de costura. Ela amarra, ela liga, ela interliga estabelecendo uma relação de sentido. Então, dominar conjunções é primordial para que eu escreva bem, para que eu me expresse bem. E é também invariável. Não tem masculino e feminino, não tem singular e plural. Olha alguns exemplos de conjunção que vocês usam muito. Mas, dando uma ideia de duas coisas que sejam contrárias, O entretanto, também é parente do mas, porque, para eu dar uma explicação. O e, quando eu vou somar ideias. O como, ou quando eu vou dar uma causa, ou quando eu vou fazer uma comparação, tá? O que, aí, tem muitos usos. O que, né? O que ele pode, por exemplo, servir como explicação também. E, aí, vamos dizer assim, que eu tenho dois grandes blocos de conjunção. Eu tenho as coordenativas, quando as frases, elas são independentes. E as subordinativas, quando uma frase é dependente da outra. Eu tenho uma que é principal e a outra que é subordinada, tá? A outra que é dependente. E, aí, aqui eu tenho alguns exemplos das coordenativas, as mais básicas. Então, aditiva, como o e, né? Como tá aqui o e. Ah, ele chegou e sentou. Esse e, ele tá adicionando, como se fosse o mais lá da calculadora. Ele chegou, mas sentou. Adversativa, lembra adversário. Duas coisas contrárias. Então, quando eu tenho, por exemplo, o mas. O porém, contudo, todavia, entretanto, não entanto. Então, são adversativas. Então, ela é uma boa aluna, mas falta muito. Então, são duas coisas opostas, que não combinam, contrastantes. Geralmente, o bom aluno não falta. Se ela é uma boa aluna, mas falta muito, são duas coisas que não combinam. Alternativa, quando eu tenho que fazer uma escolha. Ou, mesmo, quando duas coisas se alternam. Então, eu vou ao shopping ou vou ao supermercado. Então, eu vou escolher qual das duas que eu vou. Tá? Então, esse ou, ele é alternativa. Conclusiva, né? Quando eu tenho aí o portanto, o pois, o então, né? Ele prestou atenção na aula, portanto, ele aprendeu a matéria. Então, logo, é uma conclusão, tá? E é explicativa, quando eu vou dar uma explicação. Quando você vai usar esse porquê junto, por exemplo, nas respostas, você vai explicar, né? O que você achou disso? Você gostou? Por quê? E aí, a sua resposta, eu gostei por causa disso, aquilo, aquilo, outro, eu vou explicar. Eu faltei porque fiquei doente. Então, eu tô dando uma explicação. E aí, ela é explicativa. Então, essas aqui são apenas algumas, né? Das conjunções aí que vocês também já estudaram. E que é fundamental pra escrever bem, como eu já falei. E a última classe gramatical que nós vamos estudar é a classe gramatical da interjeição. Interjeição, gente, o que seria essa classe gramatical? É uma classe gramatical que ela vai exprimir um estado emotivo, vai exprimir emoções, sentimentos. Então, são palavras, são ditas, são muitas vezes usadas lá nas histórias em quadrinhos, ou mesmo nos textos, nos diálogos, certo? Pra exprimir uma emoção. E nós usamos muito no nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando você tá com medo da nota da sua prova, você ficou lá ansioso, a hora que você pega e você viu que tirou uma nota boa, o que você fala? Ufa! Alívio! Ou então, quando você tá andando, de repente, você chuta ali a quina da porta, né? E aí, que você fala, ai! Esprimindo dor. E assim por diante. Então, olha, ela pode exprimir espanto, alívio, dor, alegria, né? Viva! Saudação! Oi! Olá! Olá! Então, eu tenho vários sentidos. São palavras que podem exprimir qualquer estado emotivo aí. Pode ser uma palavra só ou uma locução, mais de uma palavra. Como, por exemplo, meu Deus! Você leva um susto e fala, meu Deus! Nossa! Então, eu tenho aí interjeição, tá bom? Então, vixe! Ai! Uau! De admiração. Então, eu posso ter muitos sentidos. E aqui na imagem, você tá chamando alguém, né? Tomara, né? Desejando alguma coisa. Ah! Ó! Oba! Viva! Por exemplo, você vai ter aula de língua portuguesa. Você sabe. Você vai estudar a língua portuguesa. Aqui, você fala, oba! Viva! Né? Com certeza, eu fico muito feliz de aprender um pouco mais da nossa língua. Quem me dera! Né? Opa, céus! Meu Deus! Upa! Né? Firme! Ai! Ui! Xô! 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 Né? Quando você tá tocando, às vezes, algum animal, algum cachorro que tá dentro de casa, alguma coisa, ufa, de alívio. Então, todo momento, nós usamos interjeições pra nos expressarmos. Então, isso também vai ser muito usado, como eu falei pra vocês, lá nas histórias em quadrinhos, né? Nas tirinhas, nos dibis, é muito recorrente. E também, quando eu tenho lá os travessões, as falas, o discurso direto, vai também aparecer muitas vezes a interjeição pra dar mais veracidade, pra que faça mais sentido, pra que fique mais próximo, né, do dia a dia da fala daquele personagem. Gostaram? É claro, né? Nessas aulas, então, eu expliquei pra vocês de uma forma geral, como eu já disse em outras aulas, vocês já vêm estudando as classes gramaticais há muito tempo. Vocês já estudaram todas as classes gramaticais aí no ensino fundamental. Agora, nas primeiras séries, lá até o quinto ano, então, depois vocês reviram algumas classes gramaticais e agora, realmente, é uma revisão, né? Nós ficaríamos muitas aulas pra ver todas, mas, novamente, eu convido vocês a assistirem mais algumas videoaulas, a pesquisarem algum material aí na internet, né? Procurem aí saber mais, recordem, olhem novamente as apostilas anteriores que vocês fizeram nos anos anteriores, procurem essas matérias, porque quanto melhor vocês dominarem esses conteúdos, melhor vocês vão escrever e interpretar os textos. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê, então, numa próxima aula. Um beijo e até mais!